Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês Antes de mais nada, deixe seu like pra fortalecer o canal e compartilhe esse video com seus amigos É nóis! Estamos iniciando mais um rolê Vamos curtir hoje com a galera A gente merece Estamos indo pra Bonito P... é! Bonito Pernambuco Lugar literalmente bonito Algumas pessoas já viram aí no canal alguns videos E a gente disse, pô velho, vamos fazer um videozinho diferente Vamos, vamos fazer uma viagem, bora Então, estamos indo agora no rolê pra viagem A moto tá toda revisada, graças a Deus Eu fiz uma revisão da moto ontem, antes de viajar, né? Ela precisava, não pela viagem, mas sim pelo tempo, né? Que precisava realmente fazer Fazer essa revisão E aí E aí a gente Pensou logo, ah, quer saber, vou fazer logo essa revisão A moto precisa... Ficar boa, né, velho? Até porque a ida daqui pra Bonito é mais longe do que a ida pra Caruaru, velho Pouco, mas é Então eu decidi, de última hora, eu disse, amor, vou fazer a revisão na moto Tá bom, amor, vai, bota a moto pra fazer a revisão logo E só assim amanhã a gente viaja sem medo algum, né? Aí algumas coisas teve que ser mudada logo, né? Primeiro foi a caixa de direção, que eu nunca mais tinha colocado outra nova, né? Fazia muito tempo, na verdade Desde que ela saiu da loja, eu só tinha colocado uma caixa E mesmo assim, essa caixa que eu tinha colocado Ela era uma fuleira, não era original Foi R$16,00, eu acho, a caixa de direção que eu tinha colocado E essa agora que eu coloquei É original Por R$85,00 Mas ela é literalmente original, né? Troquei logo a tração também Que a minha tração já tá mais pra lá do que pra cá Gente, a da tração já tava assim já Não é assim, ela tá assim já Aí eu disse, ah, então eu vou aproveitar pra Pra trocar logo também Acho que uma trilha de freio ainda se lindadão Pra rodar ainda um pouquinho Não foi necessário trocar Aí trocou óleo Trocou uma pá de coisa, né, velho? A lubrificação e tudo mais Isso aqui no final das contas Deu R$249,00 Eu achei legal Pelo que tudo que eu troquei A mim foi legal Aí pronto, a moto agora tá tranquilona Agora é só acelerar e correr pra próxima Estamos caminhando ali agora Vamos esperar o Carlos Um pouco mais lá na frente Ficar a mão aqui no celular Porque se ele me ligar Eu tenho como falar com ele Seis e quarenta da manhã Já tá esse sol gostoso Quer frescar, pô? Não Trouxe não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não A moto tá de pata segurando Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.